Pessoal do canal Davi, estamos mais uma vez aqui, por causa da gravação pessoal, o cara tá fazendo treinamento aqui né, tá fazendo várias manobras, eu resolvi mostrar essas manobras para vocês, embora ele já fez várias, eu acabei não registrando, mas eu vou ver o que vai acontecer, o que vai rolar nas próximas aí, tá bom, mas eu vou deixar gravando para vocês por uns minutos, mesmo que fique assim um pouco longo o vídeo, mas eu creio que vai compensar pela qualidade do trabalho, tá bom, mas beleza, então vamos ver se vai rolar mais algumas manobras aí, você vê que tá uma curva assim bem fechada né, é, então ele tá rolando, fazendo essas manobras lá na cabeceira, 0-1, então são manobras constantes, olha lá, apareceu lá embaixo, tá vendo, se ele vai pousar, como é que vai ser, vamos gastar uns minutos aí, verificando essas manobras aí, e aí o cara vai conectar, conecta da azul, ele sempre vem fazer treinamento aqui, é bem comum isso, aqui é aeroporto tranquilo né, então ele tá sempre fazendo treinamento aqui, manobras de todo tipo aí, é bem legal, quando ele vem fica várias horas aí, enfeitando aqui o céu aqui para nós, vou tirar um pouco do zoom aí pessoal, para vocês poderem aproveitar um pouquinho melhor, tá, então segue imagens aí, eu vou correr atrás dele, tá, eu vou tirar aqui o carregador, pronto, vou correr atrás dele agora, fazer imagens, segue aí pessoal, vou correr atrás dele aí agora, se ele virar para a direita ele vai embora, mas eu acho que não, ele não comentou isso com a torre, eu creio que ele vai estar virando, eu vou tirar para a esquerda mesmo, A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu acabei perdendo ele Ele passa trás de algumas Construções Se neste meio tempo Ele fizer alguma manobra Eu vou fico sem direção Esse meio tempo Essa é a zona de perigo Se ele fazer alguma manobra nesse meio tempo, aí eu não consigo achar mais ele, fica difícil achar. Agora eu sei que ele está vindo e possivelmente vai sair aqui atrás. É isso, é isso, olha lá, tá vendo? Aqui eu consigo captar legalzinho. Aquela imagem quase legal do lado da árvore. Se alinhando aí com o eixo da pista. Que imagens inéditas, pessoas exclusivas aqui do canal do Avião. Tchau. 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 Ela já fez um caminho diferente. Tchau. 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 Olha lá, o que eu disse pra você, por lá já tá fazendo outras manobras também. Especial Carva Conecta, aeroporto de Sorocaba. Já se conectando direto com a torre. Pessoal, eu vou sair daqui que tá sem condição aqui. Depois eu edito. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui. Não, não. Tchau, tchau. Olha, entrou atrás da construção, esse é o perigo, a gente vai precisar encontrar ele, achou, vai precisar encontrar ele aqui, depois a gente faz uma edição bem legal, para a gente não ter aqueles espaços em branco, cada vez que a gente perde ele nas manobras que ele faz ir atrás de obstáculos, a gente acaba perdendo o direcionamento. Pousando mais uma vez lá na pista, na Cabeceira 01, aquela imagem que eu sempre comento, que eu falo com você, que eu gosto, que eu acho muito legal, que vem por trás da árvore. Ainda nem vai pousar pelo jeito, só arrasante. Vai, 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 achei que ele ia fazer um arrasante. Nem colocou as rodinhas, não. Colocou, colocou. Vai pousar pelo jeito, pessoal. Matou a velocidade, vai pousar. Chegar um pouquinho mais perto. A polícia civil tem um avião igual esse aí, pessoal. Um caravão. Um grande caravão. A polícia civil tem igualzinho. Ele fica sempre em um dos hangares aqui. Olha o privilégio de quem está lá no terminal de passageiros nessas horas, hein? Poder contemplar aí. Só vou mostrar para vocês ele atravessando aí, pessoal, a pista. Ou autorização aí para taxiar. A gente já encerra o vídeo, tá bom? Está bem longo o nosso vídeo já. Está especial, cara. Vamos conectar. Olha ele aí. Olha ele aí. Hum. Pode falar. Eu vou sair um pouquinho, vou levar a ira lá. Tá bom. Ela veio trazer o documento aqui. Tá bom. Depois, você vai sair de frente. Leva a filha com você. Hã? Leva a filha com você. Quem? Vou levar a na Paula. Sim. Então, mas eu vou pular para te colocar, tá? Tá. Tá. Tchau. 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 Tchau.